E em São Vicente, a Frescomar entregou hoje mais de 2 mil testes de despiste da Covid-19 à Delegacia de Saúde de São Vicente, no dia em que os mais de 1.500 funcionários da Frescomar começaram a ser vacinados nas instalações da empresa. Gestos que, para o Delegado de Saúde de São Vicente, mostram que a empresa está com a Delegacia de Saúde no combate à propagação do vírus. A entrega destes 2 mil testes de despiste da Covid-19 é mais um dos vários gestos da Frescomar para com a Delegacia de Saúde de São Vicente. É uma das empresas que tem vindo a apoiar a Delegacia de Saúde desde sempre e agora, nessa luta contra a pandemia de Covid-19, tem sido um dos parceiros também da Delegacia de Saúde. Esse ato de entrega destes testes é um ato de mostrar que a Frescomar tem solidário à Delegacia de Saúde, à população de São Vicente e também esta luta contra a pandemia. Basta dizer que foi criada na Frescomar um centro para a realização de testes aos funcionários e depois de encaminhados à Delegacia de Saúde, desde logo porque é a empresa que emprega o maior número de pessoas em São Vicente. São Vicente está ali dentro de Frescomar, não é? Então, ajudando a Delegacia de Saúde. Nota pensar que é a melhor forma de ajudar no combate desta terrível doença que é a Covid-19. Hoje, a Frescomar inicia, e na empresa, a vacinação dos mais de 1.500 trabalhadores, uma vez que esta contém todas as condições necessárias para a vacinação, desde um posto de saúde com médicos e enfermeiros, que estão a ser auxiliados por uma equipa da Delegacia de Saúde de São Vicente. Isto está a nos vacinar a nossa população de São Vicente. Grinha-se, nesse momento, já nos vacinou mais de 34% da população alvo para vacinar no São Vicente, o que está a nos, como 37%, quer dizer, de ficar falta a nos, 43% das primeiras doses de pessoas por vacinar no São Vicente. Nota dizer que é no caminho que não está bem, até o final desse mês de assim, já nos está praticamente a atingir, nos objetivos que é vacinar, 70% da população de São Vicente. O Delegado de Saúde fala numa pandemia por Covid-19 controlada na ilha de São Vicente. Neste momento, a ilha conta com 46 casos ativos. Hoje, registra somente um caso, o que demonstra que a luta, que é de todos, está a ter resultados. E o apelo é para que a população continue a participar, pois só assim se conseguirá eliminar o vírus.